E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje dia 31 de setembro de 2023 Estamos aqui com o nosso amigo Pereira, acaba testado na nossa cancela E aí Pereira, bom dia meu amigo, tudo primeiro graças a Deus, na moda Na moda, graças a Deus, e hoje como é que tá, vai passar as prestagens que a cela pra gente aí? Vou na hora, tô aqui ó, as ponteirinhas aqui, 2 metros, 220 220 reais Como já tá sabendo, teve um reajuntinho assim de 10 reais, tá 220, a gente faz 210 Aí 1,5 assim, 180, a de metro e meio, a gente faz 170 Até 330 a gente faz de um par Aí tem de 1 metro, 120, a gente cai 10, faz 110 Ela é de 1 metro Aí eu trouxe ela aqui, por isso que eu dei de si, eu peguei umas encomendas aqui que é pra entregar um cara, tô só esperando ele Aí nem botei pra baixo Aí 2,5 aqui ó, 270 2 metros e meio 2 metros e meio, 270, a gente faz 260 E a de 3 metros, 330, a gente faz 320 Só faz 320 Tem as tábuas também aqui ó As tábuas de 13, quando tem algum aumentozinho é 11 reais, mas acima de 20 tábuas eu faço 10,50 Dependendo da quantidade eu faço até 10 ainda E a outra 9, acima de 20, 8,5 Dependendo da quantidade de 100 tábuas, 200 tábuas tem mais preço Essa é o tempo de 10 centímetros Isso Essa fica de 9 Aí a madeira é eucalipto, né? Eucalipto, é, só trabalho com eucalipto Aí qual é a feira que você trabalha aí? As três feiras, a gente faz em Caruaru na terça A gente faz na quinta feira Cachoeirinha E hoje aqui em Caruaru Sexta-feira em Caruaru, pessoal Isso Aí qualquer coisa você manda aí seu pedidozinho Qualquer medida a gente faz Sempre mais alta, mais baixa Quem dia é você aí Você faça a sua encomenda, gente Porque você fazendo a encomenda já fica mais certo A encomenda é melhor, porque você não dá viagem perdida Que nem eu trouxe hoje muita tábuas Não tem outra tábuas pra vender aqui Tá tudo vendido, né? Rapidamente tábuas eu trouxe só a encomendada As tábuas e as cancela também, né? Aí as ponteiras muito de 2 metros, ela já trouxe tudo encomendada Eu tenho umas aqui pra vender ainda Aí melhor você dar um alô aí Liga aí DDD81 Liga tudo pra Adenilson 8931720 Fala com a Adenilson Ou senão você liga pra Marcelo, sou eu Marcelo 91, 39, 32, 43 Aí dê um alô aí Faça o pedido aí Que nós estamos prontos pra atender aí Nas feiras aí É isso aí pessoal Certamente nas feiras O cara liga também Eu quero 3, 4, 43 Não dá pra ele levar O caminhão da gente é grande O Mercedes desse não compensa também levar 4, 5 Aí vem com a feira mais Mais próxima Fica mais fácil aí Pra atender aí Aí o lugar pessoal Que for mais fácil pra vocês Mais perto Aí você pode fazer aí comida com ele E pegar no lugar que for mais perto né É isso aí Se for no caminho Clasicamente caro a gente vinha né A gente entrega Aqui de capoeira De cachoeirinha Agora pra gente entrar Tá muito longe em sítio Não dá pra gente entrar É desse jeito Entra seu amigo Pereira Acaba testado Qualquer coisa aí manda as ordens aí E um alô aí a todo aí E hoje nós vai filmar aqui pessoal Aqui ó Feira da ração viu Olha aí ó Desse jeito aí ó Hoje dia 31 de setembro De 2023 Começar ali pelos meninos do sal O menino chegou aqui com um outro produto aqui ó E aí meu amigo Bom dia tudo bom Bom dia meu amigo Primeiro graças a Deus Tudo na paz de Deus Tão pro carro viu E esse produto Explica aí pra gente aí É novidade pra gente aqui Aqui é o alho É o parasitário Pra combater a mosca do chifre O carrapato e o velho pulmonar né Esse daqui é o núcleo pra cavalos Pra equinos né Cavalos 100 gramas por dia Carvalos de atividade né Que pôde os 50 gramas E esse daqui é o foscal 120 Um núcleo pra gado de corte de gado de leite também Mistura junto com a ração E no sal branco Disponível ao coxo viu Desse jeito Tem alguma carência pra alguma vaca de leite Ou não é pra habitar pro gado de leite Não Aqui é tudo sem carência viu Aqui é natural 100% natural É só vitamina É só pra habitar o É Combater o carrapato Pra mosca Pra entrar no cio Pra ajudar na placeta É um produto subsídio natural Foscal 120 Pro biótico Pra ajudar no rumo do animal Pra não usar a ureia Não tem que usar a ureia Porque a ureia Tem que ter A tabela correta E se molhar Pra ajudar com o animal Já o pro biótico É a função do rumo E ajuda na Provação leiteira também E não ganha de peso Normal Olha aí Tá custando quanto hoje? Esse bolo aqui Tá custando 450 reais 10 quilos Você usa 1 quilo dentro Pra 25 quilos de sal Comum Esse daqui É o alho Tá custando 350 reais 1 quilo dentro também Pra 25 quilos de sal E o A parte de Aquinos Tem o nugo O cromo Ele tá custando 500 reais O bolo de 10 quilos Bolo de 10 quilos Quer deixar o contato? É 87 981 16 96 81 Vai falar com? Marco Marcel Agora convívio De bom conselho Pernambuco Brasil Acaba testado Valeu aquela abraço É a hora Já tá por aqui E aí testado Beleza? Tá custando a quanta Cilares de... Tá 14 Tá 14 real É Quantos quilos? Tá com 25 quilos Desse jeito Valeu? Tem a casca também Tem a casca A cascidade de quanto? 35 35 reais 50 quilos Acaba testado Valeu? Tamo junto Ó Agora vamos olhar aqui A toma do sal Bora Vamos pra loja Vem pra loja Oi Vamos pra loja Tudo bom meu amigo? Primeiro graças a Deus Tudo bom Simão? Olha aí o sal Faça aí o preço do sal pra gente Aí O salzinho ainda é 22 Simão Ainda é 22 20 quilos 20 quilos Aí tem pra vaca de leite Vaca de leite e boi de cor De boi de cor E aqui pessoal Dá uma ração aqui Que a gente Dá outra filmagem Que a gente ferrar aí ó Fui Tá começando a partir A minha empresa tava quebrada uma peça Aí eu já tô conseguindo aí Massa da mandioca Algodão Refinazil E a fuba A fuba do milho E um salzinho aí Fuba do milho Olha aqui ó Quantos quilos é? Ela sai a um real o quilo Um saco desse tem quantos quilos? Tem 25 25 Aí o preço dela assim É um real o quilo dela Se você me pedir mil quilos É mil real Se pedir Então no caso 30 quilos aí é 30 real 25 quilos é 25 real Não vender barato mesmo Que é pra ajudar o povo Comprar coisa barata De boa É um agudão no outro né? Pra leite Se deve pra leita Que é só botar uma sojinha aqui Resolve É a massa da mandioca Com o agudão Aí ali é o que? A casca de soja é farelo? Não Aqui é a soja Aqui é A soja Foi de encomenda pessoal aqui ó Viu? Essa aqui é a soja integral ó A soja bruta aqui em dia É o grão ele passa na Na máquina Tem a vaga pra não dar leite aqui ó Juntar essa com essa aqui ó Tá feita a ração Tá feita Eu vendo Se não aumentar o leite Não me pague não Pra dar essa pessoa de graça Pode levar Manda um contato aí pra tu mãe O remédio do lobo É o remédio do lobo Vai pegar o remédio aqui pessoal Pra explicar pra vocês aí Tem que explicar a parte do mundo Do gado polvo aqui Tem que comprar Tem gostado né? Tem Ah graças a Deus Nunca levei uma reclamação de nada Graças a Deus Não tô aqui pronto pra responder Desse jeito viu? Ele tá ali pegando ali gente Vamos mostrar pra vocês aí Viu? Vou filmar uma vacada lá na Godua Pra vender com preço viu? Pronto Pode filmar que a gente manda ó E aqui pessoal É o produto aí Que ele fez aí E a turma tem gostado aí ó Oi 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 O bichão aqui ó Explica aí pra turma aí Que é mais novo aqui no canal Aqui é assim ó Agitou Ele vai ficar grossinho aqui É só por causa do lobo 30 ml Zero carença Zero carença Zero carença Vaca prenha Vaca Todo tipo de gado pra apitar Não tem problema não É desse jeito 30 ml pra uma vaca E vinte pra nuvidir e desce pra bezerro Manda o contato aí pra turma aí Bora pro contato 99107 9969 Lagoa do Ouro Valeu Ligou chega É desse jeito Aquele abraço Muito obrigado Bom dia pra todo mundo Valeu Bom dia Vamos passando por aqui pessoal E aí senhores Primeiro tudo bom Chegando aqui na loja do Jânio César viu Júlio César E aí meu patrão Beleza Tudo certo Ó gente aqui Ele tem casca de mandioca aqui ó Eu tô com a garganta chamada hoje Não vou poder falar Hoje ele não pode poder falar quase nada aqui Que ele tá com a garganta meio ruim E agora é cedinho viu E Olha só aí gente Tá aí É Mas eu acabei desenrolado viu Vou mostrar pra vocês aqui direitinho Ele não pode falar muito A feira tá começando agora O homem já tá rouco Quanto fala mais tarde Aí sai miando que nem um gato viu Miau Ó a gente tá aí Aí tá custando a quantas manível Manível 14, 13 14, 13 Primeira E aqui é a casca de mandioca pessoal Geralmente tem mais ou menos uns 30kg Aí O valor é 20 reais Um jeito aí Acabei testado Gente César Tem o sal ali pessoal Olha o sal aqui é quanto gente 28 28 pessoal Viu O sal top do homem aí Valeu gente César Deus abençoe aí Ele não pode falar muito não gente Eu não vou puxar muita coisa com o homem não viu Aquele abraço Aquele abraço E olha aqui ó Tem o salário de milho aqui ó Você tem o salário de milho Jandro César? Tá de quanto a salário de milho? Tá de 10 reais Olha gente aí ó Tá de 10 reais aqui a salário de milho O que eu fiz lá Boa de verdade viu Olha aí ó Nós vamos mostrar aqui pra vocês aqui Olha gente nós vamos mostrar aqui pra vocês aqui a salário aí ó Boa topada a salário de homem Olha Com muito milho Ainda tem muito milho né Olha A 10 reais aqui a salário Nosso amigo Jandro César Deus abençoe meu amigo Aquele abraço viu Olha Vamos passando por aqui pessoal Olha vocês Geralmente é a mesma média de preço Aco lá na frente Esse vermelho é de cima É A paia de arroz E olha aqui ó Casca de mandioca maniva Geralmente essa mesma média de preço Viu 13, 14 reais Tem a mandioca aqui ó Olha como menino não tá aqui Beleza Olha ali gente A mandioca deve estar Na média de uns 35 para 40 reais 50 quilos Estamos chegando aí na turma aí ó E aí senhoras Bom dia Bom dia Primeira graças a Deus Só o ouro E hoje tá com o que hoje aí? Tem maniva tem silo Esse daqui é a maniva Tá de quanto aqui é a maniva? Esse maniva é 14 14 é bem reladazinha pessoal Bem fininha parece farela de trigo Tudo desse jeito Bem fininha mesmo Boa topada E aqui a silagem Silagem de milho Silagem boa Tudo bem cortada também Bem cortadazinha Bem amarelinha Tudo desse jeito No grau mesmo Quer deixar o contato Manda aí DDD 81974009820 Fala com o Edgar Nossa amiga Edgar viu pessoal Aí Edgar A quanto é a silagem? A 10 reais É a 10 reais Aí quantos quilos é? Uma média aí Uma média de 20 quilos Uma média de 20 quilos Uma média de 20 quilos 20 quilos Tu faz entrega também assim? A gente entrega, faz entrega, manda lá o zap e conversa com a gente, essa gente é todo Aí dependendo da distância, tem alguma diferença de valor por causa do freto ou não? Dependendo da distância de onde for, tem coisa porque tem muita despesa né? É por causa da despesa, se for perto que compensa aí não tem alteração do valor não né? Isso Pronto Só se for longe mesmo Aquele abraço meu amigo, muito obrigado viu? Valeu Deus abençoe E é isso aí gente Vamos chegando por aqui, vamos continuando aqui Viu? Deus abençoe todos vocês aí A loja é diferenciada aí viu? Nossa amiga do César ali Então não vamos dar uma marca lá pra frente não Que geralmente é a mesma média de valor de ração Tá bom? Então é isso aí gente, Deus abençoe vocês Já estamos chegando ali ó, do outro lado uma carrada de Uma carrada de silo de maniva De silagem Aqui do outro lado aqui ó A carrada aqui de silo Tá aparecendo silo viu gente, olha E o silo do homem é bom viu, olha Bastante milho aqui tem viu Meu patrão, tudo bom? Primeiro engraçado, tá custando a conta da silagem hoje? A 9 A 9 reais Tem uma média de quantos quilos aqui? 21 e 22 21 e 22 Você sabe o contato decorado ou você tem contato não? Tenho É o menino que eu sou 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 Pronto, tá certo viu? Mas a franja é boa topada aí viu gente, olha É isso aí gente Seus abençoe, espero que vocês tenham gostado Valeu meu amigo, tudo de bom viu? E a feira tá cedo ainda 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 o pessoal tá chegando agora por aqui E vamos que vamos viu? Tchau